Olá meu povo querido de Campo Alegre de Lourdes, queremos um pouquinho da atenção de todos vocês neste momento. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me dado saúde e sabedoria para concluir esse mandato e agradecer a todo o povo de Campo Alegre de Lourdes pela confiança em mim depositada. Chegamos ao fim dessa gestão com a certeza de missão cumprida. Graças a Deus, trabalho realizado e conquistas alcançadas. Conquistamos muita coisa, muitas obras importantes. Elevamos o nosso município a um novo patamar. Quero ressaltar neste momento oportuno que a eleição sua não foi feita somente agora, mas sim nesses oito anos de trabalho intensos e ininterruptos do nosso governo. Pelo amor e pela amizade sincera e verdadeira que temos, Tadeu e eu, pelo nosso povo, pela luta que travamos para melhorar a vida do povo dessa terra. Desejo que neste domingo, você meu caro amigo e eleitor, minha cara amiga e eleitora, vote em quem dará continuidade ao nosso trabalho. Exerça o seu direito democrático, mas vote pelo bem de Campo Alegre de Lourdes. Vote com o doutor Enilson, vote Tadeu Dias, vote 13. Olá amigos e amigas de Campo Alegre de Lourdes. Muito obrigado. Hoje o sentimento que tenho é de gratidão pelo nosso povo. Gratidão por cada aperto de mão. Gratidão por cada carinho recebido. Gratidão por cada abraço. Por cada casa visitada. Cada amizade conquistada. Neste domingo, eu conto com o seu voto. Conto com você, eleitor. Para seguirmos o trabalho do nosso prefeito, doutor Enilson. E principalmente, para Campo Alegre de Lourdes continuar avançando. E digo mais, cumpriremos todos os nossos compromissos assumidos. E honraremos o nosso plano de governo. Aproveito também a oportunidade para me desculpar com as pessoas que não pude visitar. Durante a campanha. Afinal, o nosso município é muito grande. E o período eleitoral é muito curto. Mas estaremos todos juntos para comemorar a nossa grande vitória. Domingo está chegando. E contamos com o voto de confiança de cada um de vocês. Vote no 13. Vote em Tadeu Dias para prefeito. A Mauri Braga para vice. E seguimos rumo à vitória. Um forte abraço a todos. E fiquem com Deus. E rumo à vitória, doutor. Valeu, Tadeu. Tamo junto. Um abraço. Vou te falar. O progresso vai continuar. Eu sei que não pode parar. Campo Alegre melhorou. Não para, não.